Música Eu descobri uma função da bengala Outro dia minha bengala caiu Uma pessoa me entregou com uma cara tão feliz Que agora pra fazer as pessoas felizes Eu solto a bengala É, hoje em dia eu brinco Eu brinco primeiro, esse véio é meu Meu nome é Anjo Machado Eu sou professor da Universidade de 1958 Eu dei aula em duas áreas diferentes Aula em pesquisa Neuroanatomia e neurociências E uma segunda parte que eu fui professor de zoologia No departamento de zoologia da UFMG Se contarmos o tempo de aluno Eu tenho 65 anos de UFMG Ou seja, a maior parte da minha vida na UFMG E como eu sou professor e médico Esse título só se extingue quando eu morrer Mas vai demorar muito a gente Na escola primária Eu vi na Escola de Alucinar Ciências Professor Henrique Marques Lisboa Ele era professor titular de zoologia médica Da Faculdade de Medicina E ele ia lá ensinar aos meninos 7, 8 anos Primeira vez eu fui numa excursão Pra pegar inseto aquático Pra ver criação de bichos Tudo estimulado Marques Lisboa De modo que na minha formação científica O Marques Lisboa foi muito importante A primeira expedição científica que eu fiz foi com Marques Lisboa Aí veio o momento de escolher a profissão Eu tinha duas opções Curso de História Natural ou Medicina Eu preferi Medicina Porque História Natural estava no comecinho E a Medicina já era mais avançada Tinha laboratório, tinha mais prática Então eu entrei pra Faculdade de Medicina Mas na realidade Eu nunca exerci a profissão E eu brinco que Para a saúde dos doentes Eu nunca tratei de ninguém No sexto ano Aconteceu uma coisa importante Eu estava no remoto do rio da Amazônia Veio um barco atrás Pedindo que eu fosse Porque estava nascendo um parto E a parteira Não está entendendo Eu falei O Aiciela que vê todo dia Não está entendendo E eu que nunca vi Estava no terceiro ano de Medicina Eu não fui E morreu mulher, menino e tudo Aí eu resolvi que eu tinha que fazer Obstetriz Fiz na Madalete Valadares Fiz mundão de parto Fiz cesariana Quase que eu ia ser Obstetriz Mas não ia dar certo E Medicina de Urgência também Eu fiz um pronto-socorro E o Professor Liberato Didio Que era Catedrático de Anatomia Me convidou Para ser assistente dele E aí ele me deu o primeiro tema de pesquisa Ele falou assim Mas esse rapaz Ele gosta de coisas estranhas assim Ele imaginou o órgão mais estranho Você vai estudar a glândula pineal Eu falei Tá bom Eu vou estudar a glândula pineal Como eu não reclamei Eu escolhi o bicho mais estranho A glândula pineal do tatu Eu falei Eu vou escolher Aí eu descobri que tatu não tem pineal Então como é que vai fazer com o recurso Mas foi importante Que me levou a primeira linha de pesquisa Bem que eu estudo da glândula pineal Eu estudava pineal Quando veio uma estagiária De instalação científica Trabalhar comigo Tradução em vez da Silva E logo nós descobrimos Que estava mais interessado um no outro Que na glândula pineal A gente fez esse trabalho de namoro Trabalho de noivado Trabalho de casamento E aí quatro filhos e seis netos E é interessante que eu Às vezes um aluno perguntou Se eu trabalho com a pineal tanto tempo Fez alguma descoberta importante Falei a mais importante Descobri a conceição Mas eu continuava como hobby estudando os bichos Aí eu aposentei Por tempo de serviço Fiz concurso de novo Para a universidade E entrei Para o concurso Departamento de zoologia Na zoologia Eu passei Da aula de inseto A aula de inseto em geral A aula especializada E aí comecei a publicar Meus trabalhos de libres Como parte do meu trabalho De professor da UFMG Aí olha O que que aconteceu O hobby Que era estudar inseto Virou profissão Aí eu fiquei sem hobby E como eu acho que as pessoas Não podem viver sem hobby Eu comecei a escrever Livro pra criança Fazer peças de teatro Mas eu acho que o escritório infantil É mais importante Que o escritório pra literatura de adulto E eu falei isso com um amigo meu Ele não entendeu bem E é lógico Se a criança vai aprender Gostar de ler É com nossos livros É um crime fazer livro chato A criança Se um adulto Ler um livro chato Ele joga fora Joga lá e pega outro A criança Pode nunca mais gostar de livro Mas notem Você tem que colocar no livro A ciência vai disfarçada Esse livro Menino Rio Ele ensina coisas de poluição De água Tudo Mas é ao longo de uma história Emocionante Os meninos gostam É O menino pode aprender Sem saber que está aprendendo Não pode ser direto Não pode ser assim Igual ouvir um cartaz Outro dia na rua Na rua Amo minha natureza Um menino fala Não amo Não amo Mandou não Ou seja Eu tento fazer isso E tem dado certo Estou com 37 livros E os meninos gostam E os meninos gostam Que é o mais importante Então a gente começou a fazer o show E aí a gente fazia dentro de tudo Eu ganhei experiência De teatro no show medicina E esse é o show Conhecido hoje também como Zé Maturgo A origem está no show medicina Onde só os bons sobrevivem Eu fiz o livro assim Manual de sobrevivência em recepções De coquetéis com bifé escasso Inspirado no manual de sobrevivência das forças armadas Porque se você perde na mata O problema maior é romper comida Num coquetel com bifé escasso É também romper comida O Carlos não enviou esse livro E pediu que eu adaptasse para teatro Aí eu fui ver ele trabalhar em Pedras do Tédio Para ver esse tipo do texto Eu fiz um texto muito voltado para ele E deu certo Está há 15 anos encartado ensinando plateia Mas a essência do trabalho de dar um livro como Zé Maturgo Não é ensinar A peça de maior sucesso do bifé Não ensina absolutamente nada Mas o pessoal ri E o riso é muito importante Você está sabendo Tem áreas do cérebro que regulam isso É bom as pessoas rindo Faz bem Eu acho que toda criança gosta de bicho, sabe? Eu adorava livro de bicho E eu me lembro da minha neta Mariana Ela vinha na minha casa Olhava o vovô Eu olhava o cachorro Estava ali Uau, 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 uau Preferia o cachorro que o amor Eu estudava, gostava de inseto de um modo geral Eu vim da fazenda do meu pai no Rio Doce Peguei cinco nibelas e pus uma caixinha Aí eu mostrei pra minha tia Lúcia Machado de Almeida Que era a escritora infantil Ela falou assim Vai lá no Instituto de Educação Tem o professor Newton Dias do Santo Ele entende tudo de libélula Ele vai dar o nome dessas libélulas Eu fui lá emocionado diante do chefe Professor famoso A tia Lúcia falou que o senhor pode dar o nome pra mim nessas libélulas Eu não vou dar o nome de libélula nenhuma não Falei, tô perdido Você que vai descobrir É? Ó, essa eu já sei Anak Júnior falou assim Tá lendo muito do livro americano Anak Júnior é dos Estados Unidos Aí ele me emprestou a manuscrito da tese de livre docência dele Sobre libélulas dessa região aqui Vai pra casa, estuda aqui Amanhã você volta e a gente vai ver Eu voltei, tinha errado, vim onde errei E hoje eu venço, olha bem a genialidade dele Se ele tivesse pra carteirar com o rapazinho Eu tinha dado nome, eu teria cinco nomes Como ele não deu nome Eu estudei a vida inteira a libélula Estou curtindo minha velhice com a libélula Já descobri 82 espécies novas de libélulas A libélula é o ser vivo mais bonito do mundo Depois da mulher, não vou me exagerar também Isso foi minha família Mas uma das funções é fazer do anjo machado um velho feliz Bom, a função secundária é de equilíbrio ecológico Ou seja, a libélula é predadora O adulto pega outros insetos E a larva também Pega mosquito Se acabasse as libélulas, o mosquito tomava conta do mundo O meu objetivo principal é O grande objetivo dos biólogos do mundo É descrever a fauna que existe antes que ela acabe Eu nunca tive problema com aluno não Sempre me saí bem Aliás, uma vez quase que eu tive problema Eu estava no décimo andar da faculdade de medicina Às duas horas da tarde Assada cheia Um calorão enorme E eu dando aula sobre estrutura do bulbo Que é a coisa mais árida do cérebro Aí, tinha um menino dormindo na frente E uma turma falando Eu falei bagunça lá atrás Eu dei uma bronca Vamos parar com essa bagunça aí Vocês estão atrapalhando o seu colega De dormir aqui na frente Aí ele acordou assim Quem que foi? Não estou zelando pelo seu sono Pode dormir Mas não ronca não hein Aí eu consegui dar aula direitinho Então, todas essas dan bala Tipo o arca sem lat esperar Então, com certeza Aí como você vai vir em país Espada na frente Deim, 2 Peste aoQ1 Aparaíbe